Posso te perguntar uma coisa? Você tem outra pessoa? Você prometeu que nunca ia me deixar. Sua febre baixou? Sei lá, eu tô com muita dor no corpo. Deixa eu ver. Seria melhor viver mesmo estando morto pra si? Ou viver pra si mesmo que estejamos mortos pros outros? Espero... Que seja eu a ver. Que seja eu a ver. Que seja eu a ver. Que seja eu a ver.